E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Juan Tecladista e hoje eu vou fazer o tutorial da introdução da música agora do Bruno e Marroni, atendendo pedidos aqui do Sérgio. Então vamos lá galera para o tutorial. Então galera, eu vou fazer com a música aqui, depois eu explico para vocês. Vou fazer no piano aqui e ela em Ré maior. E agora eu vou fazer com a música aqui, depois eu vou fazer com a música. Depois de ter sonhado o rio. Depois de ter sonhado o rio. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Então galera, essa música é meio complicada, mas eu vou tentar ensinar vocês aqui, beleza? Então é em Ré, começa assim ó. Aqui ó, presta atenção na mão esquerda. Vai, começa no Ré, vai para um A. Aí vem para um C menor aqui embaixo. Vai para o Lá. E o menor. Então eu vou fazer aqui de novo galera. Aqui ó. Bem lento. Tchau. 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 Bem complicada galera, mas. Vou fazer mais uma vez aqui bem lento. Aqui ó. Tchau. Amém. 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 Bom é mais ou menos isso galera. Espero que vocês tenham aprendido a introdução dela. Se você gostou do vídeo deixa um like. Se inscreva no canal para ter mais conteúdo. E valeu galera até o próximo vídeo.